Agora sim a gente teve o sinal restabelecido com o estúdio da rádio RBC-FM, a nossa equipe que vai debater um dos assuntos de hoje. Agora a gente vai falar o que? Das novas regras do decreto sobre o comércio aqui na capital, né Rafael? É isso mesmo, Michele Buzon. Agora estamos de volta. Sinal reestabelecido, televisão ao vivo é assim mesmo. E é por isso que a comunicação é apaixonante. Vamos acionar sobre esse assunto o Martiniano Cavalcante. Martiniano, na sua opinião, progressivamente, um passo de cada vez, é importante a continuação da abertura do comércio, com algumas restrições como o fechamento aos finais de semana? Agradou todo mundo? O bom senso prevaleceu? Na sua opinião, Martiniano? Bom, boa tarde. Bom dia, boa tarde. São 12 horas e um minuto. Boa tarde, Rafael. E a todos que estão nos acompanhando, um abraço. A todos que estão aí também no estúdio, no trabalho. Eu penso que nós estamos numa situação de imposição de fato. Há uma informação na matéria que é muito relevante, de que a maioria da população é contra as medidas. Olha só. As medidas que são, objetivamente, ainda insuficientes, bastante insuficientes. Para que insuficientes? Para que a gente tenha uma reversão drástica no número de mortes, de contaminados, de contágio. Então, há um processo de perda de capacidade de comando, perda progressiva por parte dos entes públicos. E aqueles que estão lutando, como eu disse ontem, para ainda estabelecer as restrições, estão numa situação de muita dificuldade, porque a cada dia elas se tornam mais antipatizadas, mais rejeitadas por uma parcela muito considerável da população. É importante que a gente reflita que ninguém preconizou, alguém disse ontem aqui no programa, foi você, Rafael, que ninguém fecha comércio, atividades, ninguém defende distanciamento social, lockdown eternamente ou por prazer. Mas ocorre que nos faltou uma política determinada, que pudesse ter reduzido, de fato, essa dimensão do problema e permitido que nós tivéssemos que lidar com uma tragédia em outras proporções. O Brasil é um país que tem cerca de 2,7%, 3% da população mundial e caminha já próximo a 40% de todos os óbitos do mundo. Diante disso, as pessoas são obrigadas a trabalhar, porque não houve uma política consequente no sentido de acudir as pessoas. Vejam só, nós tivemos um dado por uma segunda pesquisa de que mais da metade da população brasileira está sob situação de insegurança alimentar, quer dizer, não tem comida suficiente. Se almoça, não janta. Se toma café, almoça, não janta. Se almoça e janta, não toma café. As pessoas estão com deficiência alimentar em variados graus. Chega a quase 60% da população brasileira. Por outro lado, nós vimos medidas que são absolutamente contraditórias. Nós vimos, por exemplo, a medida que diverta a extensão de banda larga para todas as escolas públicas. Nós vimos uma medida de aumento de imposto para livros. enquanto helicópteros, enquanto lanchas, enquanto aviões, enquanto grandes fortunas, não foram taxadas para custear que você pudesse ficar em casa. Então, nessa situação, o governo do estado, a prefeitura de Goiânia, as prefeituras dos municípios e em outros estados a situação é a mesma, eles estão, Rafael, em minha opinião, fazendo o que podem dentro de uma situação muitíssimo delicada. Eu gostaria que todos pudessem ter feito no início, ou em momentos anteriores, ou mesmo nesse momento, e encerro aqui, uma medida drástica de paralisação completa para que essas mortes caíssem lá embaixo. E a partir daí a gente fosse monitorando quem está contaminado, dentro de casa, nas ruas, nas avenidas, como está sendo feito na favela de Paraisópolis. Uma favela está fazendo isso. Para que nós não tivéssemos que pensar que vamos chegar a entre 500 e 600 mil mortos no Brasil. Infelizmente, o que vai definir a gravidade é a capacidade das UTIs. Quando as UTIs estão lotadas, o número de mortes tende a colapsar o sistema de saúde, dá uma parada. E desgaste o político para quem para. Depois, volta-se. E esse vai e vem conduzirá o Brasil para uma das piores situações dentro da pandemia, como já é hoje. Infelizmente. Lamentavelmente. Cristóvão do Espírito Santo, a sua opinião. O que eu disse ontem, e todos os integrantes aqui concordaram comigo, que... Não, eu não. Eu não concordei com isso. Mas você sabe o que eu vou dizer? Sim, que todos concordaram com que os governantes estão tomando, que estão fazendo o lockdown, porque são forçados a tal. Mas você não esperou eu terminar meu raciocínio. Então me perdoa, Rafael. O que eu disse é o seguinte, aí você concordou. Todo governante sério, lembra-se disso? Sim, lembro. Todo governante sério, ele não quer fechar. É óbvio que não. Porque o desgaste junto ao eleitor é muito grande. A eleição do ano que vem é daqui a pouco. É ali na esquina. É isso que eu estou dizendo. Eu não duvido também, eu não sei a posição do Cristóvão, que tem alguns governadores fundamentalistas, principalmente do Nordeste, na minha modesta opinião, que algumas situações torcem pelo vírus. Essa é a minha opinião, para deixar muito clara. O que você pensa sobre isso, Cristóvão? Rafael, boa tarde. Ao cumprimentá-lo, eu cumprimento a todos os que estão online e presencialmente no estúdio. E a técnica, que foi bastante generosa agora de manhã. Eu queria, em primeiro lugar, dizer o seguinte, eu acho que em toda essa crise, nós temos que deixar a questão política, a questão ideológica de lado, e pensar realmente nas vidas. E uma sugestão que eu tenho feita, onde tenho a oportunidade de falar a respeito desse assunto, é que os governantes, de um modo geral, especialmente os prefeitos, que são as pessoas que lidam diretamente com o problema, porque o problema ocorre nas cidades, o Estado é uma ficção jurídica, o problema efetivamente ocorre nas cidades, que os prefeitos começam a pensar fora da caixa. Nós estamos, desde o ano passado, aplicando as mesmas técnicas, a mesma lógica no combate a essa doença. E nós já temos, pelo menos, mais de um ano de conhecimento acumulado sobre essa doença, sobre essa enfermidade. E graças a Deus, precisamos dar boas notícias também, nós temos experiências extremamente bem-sucedidas em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil. E nós temos estudos mais recentes, mais atualizados, que dão alternativas a essa receita antiga que nós estamos usando desde março do ano passado, é o pensar fora da caixa. Eu vou dar só um exemplo simples. Nós temos cidades que adotaram o sistema de tendas. Tendas foram colocadas nas ruas, isso nos remete ao que ocorreu no auge da dengue aqui no Brasil. Tendas foram colocadas nas ruas para evitar a contaminação cruzada. Então, aquele que tem a suspeita de estar com a Covid, comparece às tendas e não aos centros de saúde e evita contaminar aquelas pessoas que lá estão por outros motivos. É a chamada contaminação cruzada. Então, o uso de tendas, caso haja demanda para isso, pode ser um começo para nós começarmos a evitar uma maior contaminação dessa enfermidade. É bom que se diga também que apesar de duas semanas de comércio aberto aqui em Goiânia, em específico, nós tivemos uma queda drástica dos casos. Eu tenho acompanhado os boletins epidemiológicos, eu não estou dizendo que o problema está resolvido, não está nem de longe, mas essa notícia tem que ser dada. Se você pegar os gráficos do boletim epidemiológico atualizado todos os dias, para o Secretário Municipal de Saúde, a queda nos casos é vertiginosa, mesmo com duas semanas de comércio aberto. Então, nós temos que repensar algumas estratégias. Ontem, por exemplo, eu fiquei um pouco preocupado porque a notícia é que o comércio em Goiânia funcionaria só no intervalo de horário bancário, das 10h às 16h. Felizmente, me parece, foi revisto. Por quê? Você concentrar as pessoas no intervalo muito curto de tempo, em determinados dias da semana, vai aumentar as aglomerações. Então, não é uma medida inteligente, é uma medida burra. Felizmente, com bom senso, isso foi revisto. E aplaudo as autoridades que assim o fizeram. É, eu concordo nesse ponto com o Cristóvão do Espírito Santo. Foi um erro, por exemplo, que aconteceu em Aparecida de Goiânia, o escalonamento, que jogou todo mundo para uma mesma região, para determinado comércio. Jean? Então, eu até te peço desculpas, Rafael, eu invadi sua fala. De jeito nenhum. É, mas eu quis dizer o seguinte, que, veja bem, o Martiliano colocou o ponto de vista dele, o Cristóvão o dele. Eu vou partir para a sua fala, Rafael, que foi sobre a questão das pessoas, dos prefeitos e alguns governadores, estarem fazendo aquilo, porque são forçados a fazer. o que eu chamo da restrição total, de lockdowns extremos, como ocorrem em algumas cidades aí, esparramadas pelo Brasil. E eu quero sempre levantar a questão da politização que está sendo feita usando a pandemia como desculpa, como por questões de interesses eleitorais, politiqueiros. O governador de São Paulo é um caso desse, que o tempo inteiro faz demagogia, age com hipocrisia, tentando, já pensando, aliás, nas eleições de 22 do ano vindouro, eleições para presidente da república. A gente vê o governador da Bahia fazendo, usando a polícia para bater nas pessoas, para prender cidadãos que estão caminhando na cidade. O do Ceará, que tem feito coisas terríveis, o do Rio Grande do Sul, nem se fala. Então, assim, não são todos os políticos que são sérios, Rafael. A gente sabe que existem alguns que são sim. Eu vejo uma luta muito grande dos políticos aqui da nossa região tentando, de alguma forma, equilibrar, que é o que eu sempre pedi aqui, desde o início, que a gente debate esses assuntos no jornal. Que se haja um equilíbrio entre o combate à Covid, o combate à pandemia, e a manutenção de empregos, a manutenção da economia, a manutenção dos serviços essenciais, porque as duas coisas podem sim conviverem. Então, é sobre isso que eu queria falar, Rafael. Eu também concordo com a fala do Cristóvão, sobre as questões de sair da caixinha, tentar outros meios que não sejam só o fechamento radical, como tem ocorrido já há praticamente um ano pelo Brasil afora, Rafael.